A CIDADE NO BRASIL Boas pessoal daqui ao Lopes e estamos aqui para gravar mais um episódio de Farming Simulator 2015. Como vocês podem ver já tenho aqui a CR 10.000. Mais. Temos coisas novas pessoal. Ontem à tarde estive a jogar com as minhas colegas e tivemos a evoluir isto. Já temos o terreno além, juntamos dois terrenos além da camada. Deixem-me só aqui para o próximo. Já temos vários terrenos pessoal. Já temos o 22, 27, 28, 36, 37, 41, 23, 24, 29, 30, 25, 34, 39 e 38. Pronto. Já temos estes todos pessoal. Veículos. Já estamos evoluindo. Também muito. Já temos esta a CR. Já temos aqui a CR. Engatado aqui a Neoland. Neoland com Neoland. Para fazermos fartos. Mais. Temos. Passá-me outra vez um Mix Station aqui para este lado. Tivemos com muitos problemas pessoal. Ainda não conseguimos resolver isto. Ali depois as vacas têm estado sempre a descer. Vamos ver aqui a produtividade. Deixa eu ver aqui a produtividade. A produtividade... Está aqui. Vacas. Temos 12 vacas. A produtividade está a zero. Temos que começar a meter alguma coisa para dentro. Começar a meter alguma coisa aqui para dentro. Que é uma coisa aqui. Eu acho que agora não está a aceitar. Quando ele não está aceitado, está bugado. Eu acho que esse DOFAR está lá dentinho nunca mais. Vamos ver. Ai... soltem. Ok, vale temos a 100%, pronto. Vamos precisar de grama, se não me engano, grama. Grama temos 58, que é o feno. O grama é o feno, pá. O feno é o que temos que precisar. Vamos fazer além do outro lado pessoal. O monte que estava aqui caído. Vão ser o seu sangue. Váforo, que é o nosso sangue. Váforo, que é o seu sangue. Váforo, que é o seu sangue. Ok Ok Vai 74, precisamos de mais Já vou mostrar o resto das coisas pessoal Eu acho que o Nencocozca está a fazer A gente vai chegar aqui mais ao pé A gente vai chegar mais para cima, mais para frente A gente vai chegar aqui Tá Vou colocar com os dois Vamos ver Vale a 90% Vou buscar mais um Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que o Nencocozca deve chegar Que a gente vai chegar 98% Não é plantá tanto Mas deixa eu estar assim Vamos pegar para cima, é a sério, vamos levar lá, é pouca caixinha, pode produzirinho, deixa eu sair daqui, ok, deixa eu ver aqui a porcentagem que eu fui, ok, ação mista total de 6%, ok, aqui a das vacas, tem misto de um lado e erva do outro, deixa eu gravar, traz a porcentagem, strung, líquido, 39 mil, 31 mil, vai ser bem, vamos ver quanto é que temos, late, late, comandês quanto é que temos late, set, late, fax, dois, não tem isto aqui, pode de late, 3.451, ok, vamos encontrar o hotel, para cá, e se o costume começa a existir, ei, a sério, isto virou-se, vamos aqui tentar, se é um modo que fui buscar a pessoal, humm. Vamos ver se consigo, se eu vou conseguir tirar algo com isto, se eu vou conseguir. Ui, não caia o dedo por dentro. Vamos ver se eu vou conseguir. Vamos ver se eu vou conseguir. Vamos fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar uma rampa. Vou ter que meter mesmo. Vamos ver se eu vou conseguir. 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 para conseguirmos descarregar os blocos. Ainda não haverá nada disto. 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 para depois representar o resto dos modos. Era isso de macarrado mesmo? Ok. Precisa usar um trator. Deixe-me saber como é que está isto. Ah, está parado. Ok, tranquilo. Pronto pessoal, vamos aqui só mostrar o resto dos modos. Os modos é que a gente aqui tem. Temos. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Vou buscar esta brilhadeira. Esta aqui. Esta enfardadeira para fazer os fardos. Mas eu penso que não tenho certeza. Se isto faz os fardos grandes, redondos, são pequenininhos. Pronto. 1500 MC. Não tenho certeza. Depois logo se vê. Se vocês souberem onde posso arranjar a enfardadeira de fardos redondos. Mas dos grandes mesmo. Digam aí nos comentários. Deixem o link. Talvez depois veja. Deixe-me buscar este. Nissan Patrol. GR. Para transportar o coilo. O combustível. Mas. O que é que tenho mais aqui? Isto não tem mais nada. Isto não tem mais nada. Isto não tem mostrado a incluir. Há modos que vocês já conhecem. Que eu posso apresentar na membro. Este. Grado Santa Isabel. Prontos que é um arado, o que mais? Temos este, Macefragunce, que é o meu trato preferido de agora daqui. Já comprámos o Rebok, com o Dolly. Temos a Sefer, como já tínhamos dito. Temos um implemento, um Dolly pequeno para engatar a Se... O que eu ia dizer? Para engatar... Para engatar a Seferadeira. Vou baixar isto para os 10. Para. Ok, tá. Basicamente, a Seferadeira apanha, ela apanha. Pronto, pronto. Vocês também podem reparar aqui no modo Coisa. Vou contar aqui para a tela, vocês conseguem ver melhor. Aqui, entre as informações de cima, os controles e o mapa, tem umas letrazinhas. Isto é o Inspector Mod. O que é que este mod faz? Este mod identifica a porcentagem que todos os depósitos dos veículos têm. Não é depósitos de combustível. Não é depósitos de combustível? Ahn! Pode! É terrível. Isto é para pegar isto, é para colocar a sua fronha. A fronha que é o teu vecino. Isto está ali na cozinha, quando precisar das coisas não sabes delas. Esta é o lixo Esta é o lixo O lixo Pronto É onde identifica O coiso Como podemos ver aqui Como podemos ver aqui Neoland CR 10.90 Tem aqui Que tem engatado A colhotadeira Para fazer os fartos Que tem no depósito Se não me engano Depósito 25 aqui no preto Tem no depósito 23% 23,26% 23,26% 23,26,27% É qualquer coisa assim Trigo Palha Palha é a colhotadeira Trigo é a ceifeira Ok Pronto Diz a porcentagem Cada um tem Mais E o de cima ali É É da Massa e Fragments Que é o Dolly E tem o Creme Bandit Que é o O rebote para o caminhão Acho que está engatado Vocês podem vê-lo ao ponto Pronto É isto Os mods Não sei se tem mais algum Daquilo O Mission Patrol GR Pronto E é só Não tenho mais nenhum Que possa mostrar-vos aqui Aqui Deixa eu ver Alguma coisa de promoção Aqui Deixa eu ver aqui Nas tratoras temos um Massa e Fragments Temos aqui o Pock De Marshall Este Este Isto é É tipo um pivot Mas tem que estar sempre agarrado ao trator Se querem que ele trabalhe Aqui Outro Box A Marshall Isto é o TLC Que no site oficial do jogo Tem lá Ahm Tem Play Vou Enferradeira Mas Este aqui é este Mas este não engata no trator Que tem o Tem o rumo verde aqui Missão Patrol Class Aquilo Para recolher Qualquer coisa Que esteja no chão Ou tudo assim O O O O O O O O O Mix Station A rampa Demandão Pronto São estes os modos pessoal Para vocês verem Espero que tenham gostado do vídeo Deixem o vosso like Compartilhem Nas vossas redes sociais Para os vossos amigos verem E subscreverem-se no canal Ahm Quem ainda não é subscrito no canal Subscreva-se E É isso pessoal Ficamos por aqui Fui Vamos lá Tchau 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 Tchau